Uma graça Esse dia é tão especial, o que a senhora tem que falar para esse grupo aí? É maravilhoso? Quero agradecer a presença de cada um dos que vieram e os que não puderam vir Desejou que vão para eles, porque eles são nossos clientes, nossos fornecedores, nossos amigos Deixaram de participar, por talvez algum motivo do período, ninguém sabe o que foi Mas eles serão sempre bem-vindos ao nosso curso E a campanha da moto, por favor? E vamos participar da campanha da moto, isso continua, hoje é o último dia E esteve todos convidados a participar, abastecendo o nosso curso Obrigado, obrigada